Da série Sufis, o povo do caminho, 7 de setembro de 1977. O que pode substituir a família? Pergunta. Há milhares de anos a família tem sido a unidade social básica, mas você põe em dúvida a sua validade no seu mundo novo. O que sugere para substituir? Resposta. O homem supervalorizou a família, cuja utilidade já terminou, mas ela viveu durante muito tempo e é uma das instituições mais antigas. Só as pessoas mais perceptivas conseguem ver que está quase morta. Levará tempo até que as demais reconheçam o fato de que a família já morreu. Cumpriu sua missão e é irrelevante no novo contexto. É irrelevante para a nova humanidade que está nascendo. A família tem prós e contras. Auxiliou para que, através dela, o homem sobrevivesse, mas corrompeu a mente humana. No passado, não havia outra alternativa. Não havia o que escolher. Ela era um mal necessário. No futuro, não é preciso que seja assim, que teremos estilos alternativos. Minha ideia é que no futuro não haja nenhum padrão fixo, e sim muitos estilos alternativos. Algumas pessoas talvez escolham ter uma família. Será uma pequena porcentagem. É preciso que tenham essa liberdade. Existem famílias no mundo. São raras. Não vão além de 1%. Que são realmente belas. São realmente benéficas. Nelas, o crescimento acontece. Não há autoridade. Não há disputa de poder ou possessividade. As crianças não são destruídas. A mulher não tenta destruir o homem ou ele ou a mulher. Existe amor e liberdade. Estão todos juntos apenas porque se sentem alegres com isso. E não por outras razões. Não há nenhuma política. Sim, esse tipo de família existiu e ainda existe sobre a terra. Para esses, para essas pessoas, as mudanças são desnecessárias. No futuro, poderão continuar vivendo em família. Mas, para a grande maioria, a família é uma coisa feia. Pergunte aos psicanalistas e eles dirão que todos os tipos de doenças mentais são originadas pela família. Todas as psicoses e neuroses têm nela as suas origens. A família produz seres humanos doentes. Não haverá necessidade disso, porque existirão os estilos alternativos. Para mim, o melhor de todos é a comunidade. Pessoas que convivam numa família líquida. As crianças pertencem à comunidade ao todo. Não há propriedades privadas ou egos pessoais. Um homem e uma mulher vivem juntos, porque querem, porque gostam. Quando sentirem que não há mais amor, não estarão presos um ao outro. Despedem-se com gratidão e amizade. E movem-se para outros. No passado, o grande problema era o que fazer com as crianças. Numa comunidade, elas podem pertencer ao todo, o que é muito melhor. Terão mais oportunidades de crescer entre vários tipos de pessoas. Antes, cresciam com a mãe. E durante anos, os pais eram as duas únicas imagens de seres humanos que possuíam. Naturalmente, começavam a imitá-los. As crianças tornavam-se imitadoras dos pais e perpetuavam as mesmas doenças, assim como fizeram seus pais e avós. Eram cópias fiéis e isto é muito destrutivo. Não havia possibilidade de serem diferentes, porque não tinham uma outra fonte de informação. Numa comunidade onde convivem 100 pessoas, Existem muitos membros machos e fêmeas. A criança não tem que fixar um único padrão de vida. Pode aprender com seus pais, seus tios e todos os outros homens da comunidade. E terão uma alma superior. A família massacra as pessoas e lhes dá almas muito pequenas. A alma dessa criança será superior. Ela terá mais oportunidades. Seu ser será muito mais enriquecido. Ela verá muitas mulheres e não terá uma ideia única de mulher. Isto é também muito destrutivo, porque durante toda a vida irá buscar por sua mãe. Sempre que você se apaixona por uma mulher, observe. Há toda a possibilidade que tenha alguma similaridade com sua mãe. E provavelmente será exatamente aquilo que você não aceita em sua mãe. Todas as crianças rebelam-se contra a mãe. Ela proíbe muitas coisas. Diz não muitas vezes. E isso não pode ser evitado. Até mesmo a boa mãe tem que dizer não. Restringir e negar. A criança sente ódio. Ao mesmo tempo, odeia e ama sua mãe. Porque ela também é sua fonte de vida e energia. É a sua sobrevivência. O padrão é este. Você ama e odeia a mesma mulher. Não há outra escolha. Inconscientemente você estará sempre em busca de sua mãe. Acontece também as mulheres que buscam seus pais. Durante toda a vida buscam um pai como marido. O pai não é mais a única pessoa, porque agora o mundo tornou-se muito mais rico. E na verdade, se você encontrar um pai, não será feliz. Poderá ser com um amante, um bem amado, mas não com um pai. E se encontrar sua mãe, também não será feliz. Você já a conhece e não há mais nada para explorar. É algo familiar. E esta familiaridade gera desrespeito. É preciso buscar algo novo e nesse caso não existe nenhuma imagem. Numa comunidade, a criança terá sua alma mais enriquecida. Conhecerá muitas mulheres e muitos homens. Não estará limitada a uma ou duas pessoas. A família cria em você uma obsessão voltada contra a humanidade. Se seu pai briga com alguém e você percebe que ele está errado, não importa, tem que estar a favor e ao lado dele. Ele é seu pai. Tal como dizem, certo ou errado, meu país é meu país. Meu pai é meu pai. Esteja certo ou errado. Minha mãe é minha mãe. Tenho que estar a favor dela ou cometerei uma traição. Você aprende a ser injusto. Vê que sua mãe está errada, que briga com o vizinho. E ele está certo. Mas tem que ficar do lado dela. Afinal, ela é sua mãe. Assim é o aprendizado de uma vida injusta. Numa comunidade, você não está preso a uma família. Não há família a qual se prender. Será mais livre e menos obcecado. Será mais justo. Receberá amor de muitas fontes. E sentirá que a vida é amável. A família cria uma espécie de conflito com a sociedade, com outras famílias. Exige monopólio. Quer que você fique a favor ou contra. Quer que você fique a serviço dela. Que lute por seu nome e reputação. A família ensina a ambição, o conflito e a agressão. Numa comunidade, você é menos agressivo. Sente-se mais à vontade no mundo, porque conheceu muitas pessoas. Por isso, estou criando aqui uma comunidade onde todos sejam amigos. Mesmo os maridos e as esposas não devem ser mais do que bons amigos. Casam-se porque ambos concordam em ficar juntos e porque gostam. No momento que sentirem, ou um deles sentir, que a infelicidade está começando a se instalar, estarão prontos para se separarem. Não há necessidade de divórcio. Se não há casamento, não há divórcio. Vive-se espontaneamente. Quando as pessoas vivem miseravelmente, acabam acostumando-se à miséria. Ela não devia ser tolerada nem por um único momento. Pode ter sido bom viver com um homem no passado, mas agora não é mais. É preciso afastar-se. Não há necessidade de sentir ódio ou ser destrutivo. Não é preciso carregar rancores. Não há nada que se possa fazer em relação ao amor. O amor é como uma brisa. Quando chega, você sente. Se está presente, está presente. Depois, vai embora. E quando vai, já foi. O amor é um mistério e não pode ser manipulado. O amor não pode ser manipulado e nem legalizado. Não pode ser forçado por nenhuma razão. Numa comunidade, as pessoas estão juntas pela pura alegria de estarem juntas e nenhuma outra razão. Quando a alegria desaparece, elas se separam. Talvez sintam alguma tristeza, mas partem. Talvez ainda parte. Talvez ainda paire em suas mentes. A nostalgia do passado, mas partem. Existe um acordo comum de nunca viverem em miséria. Ou então isso tornar-se-á um hábito. Partem com o coração pesado, mas sem rancores. E procuram outros parceiros. No futuro, não haverá casamento, como havia no passado. E também não haverá divórcio. A vida será mais líquida e mais confiante. Haverá mais confiança nos mistérios da vida do que nas clarezas da lei. Mais confiança na própria vida do que em qualquer outra coisa. Tribunais, polícia ou padres da igreja. As crianças serão de todos e não carregarão as insígnias de suas famílias. Pertencerão à comunidade que estará encarregada de cuidá-las. Se as pessoas começarem a viver em comunidades, se forem mais confiantes, honestas e verdadeiras, se deixarem de se guiar pelas leis, este será o passo mais revolucionário da história da humanidade. Mais cedo ou mais tarde, o amor desaparece da família. É possível até que nunca tenha estado presente. Combinam-se casamentos por qualquer motivo, seja dinheiro, poder ou prestígio. E desde o começo o amor nunca existiu. As crianças nascem de um compromisso matrimonial mais parecido com um pacto de morte. Não nascem do amor. Tornam-se, desde o início, áridas como deserto. Num lar, esse estado de desamor torna as crianças idiotas e embrutecidas. Aprendem as primeiras lições com os pais, que são brutos e ciumentos, que brigam entre si e se odeiam mutuamente. Elas estão sempre vendo as caras feias de seus pais. Toda esperança é destruída. Não acreditam que o amor possa auxiliá-las na vida, já que não aconteceu na vida de seus pais. Além disso, observam também o que acontece com outros pais, com outras famílias. As crianças são muito perceptivas, olham e observam tudo o que se passa ao redor. Quando veem que não há possibilidade de amor, começam a achar que isso é só poesia. Só existe para poetas e visionários, mas nunca na vida real. E quando se aprende que o amor é só poesia, ele nunca acontecerá, porque então você estará fechado para ele. A única maneira de permitir que aconteça em sua vida é vê-lo acontecer. Se você vê seus pais em profundo amor, os vê vivendo um grande amor, acariciando um ao outro, sentindo compaixão e respeitando-se mutuamente, estará vendo o amor acontecer. E a esperança surge, cai uma semente em seu coração e começa a crescer. Sabe que acontecerá também a você. Se não vê, como pode acreditar? Se não acontece com seus pais, por que aconteceria com você? Na verdade, você mesmo fará tudo para que não aconteça. Caso contrário, estaria cometendo uma traição contra seus próprios pais. É o que tenho observado nas pessoas. No fundo do inconsciente, as mulheres continuam dizendo, veja mamãe, estou sofrendo tanto quanto a senhora. Assim, os homens dizem, pai, não se preocupe, minha vida é tão miserável quanto a sua. Não fui além de você, não o traí. Sou tão miserável quanto você foi. Estou mantendo a tradição, sou seu representante. Ajo com a mãe de meus filhos, da mesma maneira que você agia com mamãe. Meus filhos crescem da mesma maneira como você nos fez crescer. A própria ideia de fazer as crianças crescerem é um absurdo. No máximo, podemos ajudá-las. Essa ideia não é só absurda, quanto nociva, imensamente prejudicial. Elas não podem ser construídas, porque não são construções. São como árvores. Sim, podemos auxiliá-las. Preparar o solo, fertilizar, regar e cuidar para que recebam o sol necessário. Só isso. Mas não se constrói uma planta. Ela cresce por si mesma. Podemos ajudá-la, mas não fazê-la crescer ou construí-la. As crianças são um mistério imenso. No momento em que você as educa, que começa a criar padrões e características, está aprisionando-as. Jamais poderão perdoá-lo. E esta é a única maneira que tem para aprender. Farão o mesmo com seus filhos e assim por diante. Cada geração transfere aos mais novos as suas neuroses. E assim a sociedade persiste em toda a sua loucura e miséria. Não. Agora precisamos de uma coisa completamente diferente. O homem atingiu a maioridade, a família não tem futuro e já pertence ao passado. A comunidade poderá substituí-la e será muito mais benéfica. Mas numa comunidade só podem conviver pessoas meditativas. Você só poderá conviver quando souber celebrar, quando conhecer esse estado ao qual chamo meditação. Só então poderá estar junto com os outros e ser amável. O absurdo de querer monopolizar o amor terá que desaparecer. Se você continuar carregando velhas ideias de monopólio, sua mulher não pode segurar a mão de outro ou seu marido não pode rir com mais ninguém, não poderá fazer parte de uma comunidade. Se seu marido está se divertindo com outra pessoa, ótimo, está se divertindo. E rir é sempre bom. Não interessa com quem isso esteja acontecendo. Rir é bom, é um valor. Se sua mulher está de mãos dadas com alguém, ótimo, não interessa com quem seja. Deixar fluir esse calor é muito bom, é um valor. E se acontece a sua mulher, também acontecerá a você. Se parar de acontecer aos outros, cessará também em você. Essas velhas ideias são uma estupidez. É como se você dissesse ao seu marido quando sai de casa, não respire em nenhum outro lugar. Quando voltar para casa, poderá respirar quanto quiser, mas só quando estiver comigo, lá fora, prenda a respiração, torne-se um yogui. É estupidez, porque o amor não pode ser como a respiração, afinal. Amor é respiração. A respiração é a vida do corpo e o amor é a vida da alma. É muito mais importante. Quando o seu marido está fora, você não quer que ele ria com mais ninguém. Pelo menos não com outra mulher. Não quer que seja amável com mais ninguém. Se durante 23 horas ele não sente amor, então durante uma hora, quando estiver com você na cama, terá que fingir que ama. Você matou o seu amor. Já não pode mais fluir. Se durante 23 horas ele tem que ser um yogui, tem que prender seu amor e sentir medo, você acha possível que consiga relaxar durante uma hora? Impossível. O marido e a mulher destruem-se mutuamente e depois sentem-se fartos e aborrecidos. Começam a sentir que não são mais amados. E foram eles próprios que criaram isso. Sentem que o outro já não ama, que não é mais feliz como antes. Quando as pessoas encontram-se na praia ou num jardim, quando encontram-se porque querem, tudo é fluido porque não há compromisso. Um pássaro solto é uma coisa, mas é muito diferente numa gaiola. É feliz porque está solto. O homem não pode ser feliz sem liberdade. A velha estrutura familiar destrói a liberdade e assim o amor também é destruído. Ela tem sido uma espécie de medida de sobrevivência. De alguma forma, o corpo é protegido, mas a alma é completamente destruída. Não há mais necessidade disso. Nós temos que proteger também a alma. É mais essencial e muito mais importante. Não há futuro para a família, não no sentido como tem sido entendida até agora. Para o amor há futuro, assim como para os relacionamentos baseados no amor. Marido e esposa acabarão sendo palavras feias e sujas. Sempre que você monopolizar a mulher ou o homem, monopolizará também os filhos. Concordo totalmente com o do Thomas Gordon diz. Acho que todos os pais são exploradores de criança em potencial, porque a maneira básica de educá-las é pela autoridade e poder. Acho que isso é destrutivo. Quando a maioria dos pais pensa este filho é meu, posso fazer dele o que quiser, é muito violento, extremamente destrutivo. Uma criança não é uma coisa, não é uma cadeira ou um carro. Você não pode fazer dela o que quer. Ela vem por seu intermédio, mas não lhe pertence. pertence a Deus, a existência. No máximo, você cuida dela, não se torna possessivo. A ideia básica da família é a posse, possuir propriedades, possuir uma mulher, um marido, possuir filhos. A possessividade é um veneno. Por tudo isso, sou contra a família. Mas não estou dizendo que aqueles que são realmente felizes em família, são fluidos, vivos e amáveis, tenham que destruí-la. Não, não há necessidade. Essas famílias já são uma comunidade, uma pequena comunidade. É claro que quanto maior, melhor será. Quanto maior o número de pessoas, maiores serão as possibilidades. Serão mais pessoas que trarão mais canções, pessoas diferentes, trazendo estilos diferentes, respirações diferentes, brisas diferentes, pessoas diferentes, trazendo diferentes raios de luz. e as crianças precisam ser regadas por todos os estilos de vida possíveis para que possam escolher. É preciso que tenham a liberdade de escolher. Oxo, Sufis, o povo do caminho. Fim da parte 1 da política da família.